Ela queria falar com o menino A Ecolar, ela está fazendo o meu dinheiro também Você esqueceu que eu vou pagar, mas vou olhar os meninos Eu só que não sei Eu tenho ganhado 100 euros Mínimo para pagar ela Mínimo para pagar ela O outro que eu vou lá explorar Eu vou querer que eu pudesse Eu posso seguir a gravadora O que o Maiano falou antes O que eu falei O que eu falei Quando um ou outro Ficou com mulher Não sabe até a voz da pereira Não é? Agora ele fez ela Agora ele fez ela E eu que sou Eu explico agora para as meninas Que eu tenho que falar 30 homens Eu estou na geladeira Eu vou fazer a gravadora Eu vou fazer a gravadora Mas o que eu faço? Eu estou na geladeira Agora eu vou iniciar agora E eu vou iniciar a gravadora Eu fiz tudo 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 Eu fiz tudo